Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A frente parlamentar da agropecuária reafirmou hoje o apoio ao presidente da república em exercício, Michel Temer. Foi a primeira vez que um presidente participou de um almoço na sede da entidade. Vamos saber os detalhes ao vivo com o Paulo Lassalvi. Oi, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Esta confraternização é tradicional da frente parlamentar da agropecuária. Ocorre sempre no fim do primeiro semestre aqui em Brasília. É uma forma dos parlamentares fazerem um balanço das ações que colocaram em prática no Congresso Nacional nos seis primeiros meses de cada ano. E desta vez, pela primeira vez, o presidente em exercício, Michel Temer, participou deste encontro com os parlamentares. E eles entregaram uma carta ao presidente em exercício manifestando apoio da frente parlamentar da agropecuária em relação à capacidade técnica do governo federal de promover as reformas estruturais consideradas essenciais para que o Brasil e a economia brasileira retomem o crescimento econômico. O presidente em exercício, Michel Temer, também falou em seu discurso sobre algumas dessas demandas, dessas reivindicações que também estão presentes nesta carta, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, a aquisição de terras no Brasil por estrangeiros e a questão da assistência técnica. O presidente em exercício, Michel Temer, também afirmou que a regularização fundiária é fundamental para garantir a estabilidade social. A Constituição, nas expulsões transitórias, estabeleceu um prazo de cinco anos para a demarcação das terras indígenas. Isso nunca foi feito. Levou-se um tempo enorme para que se fizesse essa demarcação e ainda hoje se processam ou processam-se demarcações. Nós vamos tomar conta disso. Nós vamos tentar solucionar esse problema. E quando eu digo isso, não é para agredir a nação indígena. Ao contrário, é mais uma vez para dar estabilidade social ao país. Porque quanto mais divergência houver nessa temática, maior a instabilidade social. O presidente em exercício continua sua agenda nesta terça-feira à tarde aqui no Palácio do Planalto. Está reunido neste momento com a bancada federal do Rio Grande do Sul. Na semana passada, Michel Temer já recebeu as bancadas federais de Rondônia e do Acre. Nestes encontros, o presidente em exercício ouve quais são as reivindicações desses parlamentares. No caso da bancada gaúcha, as reivindicações giram em torno de obras de infraestrutura no Estado ligadas a rodovias. Jamais para o fim da tarde entrou mais um compromisso na agenda do presidente em exercício. É uma reunião com o núcleo social do governo e também com líderes do governo da base aliada na Câmara dos Deputados. Lembrando que já houve três encontros deste tipo aqui no Palácio do Planalto. O presidente em exercício se reuniu com o núcleo econômico, com o núcleo institucional e com o núcleo de infraestrutura. A decisão do governo federal de separar o governo em núcleos é justamente para otimizar as ações da administração pública. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Boa tarde. E a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados deve ser feita sem a interferência do Executivo. É o que afirmou o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. Para ele é importante manter a autonomia da casa. O que nós estamos deixando claro é o seguinte, isso é da autonomia da Câmara. Preferíamos e se pudéssemos influir é para que houvesse um entendimento global na base. Se não há, qualquer movimento nosso pode ser interpretado como preferência por A e B. E aí sim, causar racha. Portanto, deixe que a casa se manifeste, que as maiorias se estabeleçam e todos que estão colocados estão declarando seu apoio ao governo. Portanto, não há problema. Encontros de coordenação e monitoramento das Olimpíadas são realizados pela Casa Civil toda semana, com as áreas que envolvem o tema. Hoje foi dia de mais uma reunião no Palácio do Planalto. Segundo o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o governo decidiu liberar 78 milhões de reais para as Forças Armadas poderem atuar durante as Olimpíadas. Essa é uma fase de ajustes finais. A maioria das ações que eram necessárias para as Olimpíadas já estão concluídas. Nós estamos agora na fase de ajustes finais. O Ministério da Defesa precisa, a partir do dia 24, estar com a sua operação plena em funcionamento e estará com a sua operação plena. E assumiu também, não só a tarefa de defesa, como uma parte da tarefa de policiamento ostensivo para os Jogos Olímpicos, nas vias próximos a equipamentos olímpicos, também no patrulhamento marítimo. E, evidentemente, que isso requer recursos. Por isso foi feito, por parte do Ministério da Defesa, uma solicitação de espaço orçamentário junto ao Ministério do Planejamento para fazer frente a esses compromissos. Mas há algo absolutamente dentro do previsto e que não terá nenhum problema. E os turistas que planejam acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão poder contar com as orientações do portal Saúde do Viajante, lançado pelo Ministério da Saúde. Disponível em português, inglês e espanhol, a página traz informações como vacinas que devem ser tomadas, unidades de pronto atendimento 24 horas, cuidados com alimentação e com clima. A ideia é que o turista já saia do local de origem, sabendo dos cuidados que devem ser tomados antes da viagem, no avião e também no destino. As informações estão em saúde.gov.br barra viajante. E o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, lançou hoje, no Rio de Janeiro, o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O local vai tornar mais eficaz o atendimento de possíveis ocorrências. Esse centro serve justamente para que a vigilância em saúde durante os Jogos seja a mais eficaz possível e que nós possamos estar prontos para o mais rápido possível atender qualquer ocorrência. Os protocolos são os internacionais, as equipes estão treinadas para qualquer tipo de evento. Existe uma sala aqui para 50 pacientes simultâneos, em caso de haver algum desastre maior. Hoje estamos encerrando mais uma etapa. Está aqui o Jogos instalado, o Guardiões da Saúde lançado e as medidas todas de garantia de segurança aos turistas, aos atletas e à família olímpica estão completas. A ararinha azul, espécie considerada extinta na natureza desde o ano 2000, terá um centro de reprodução e reintrodução ao habitat natural. Hoje o Ministério do Meio Ambiente e instituições estrangeiras firmaram acordo para a construção desse local de reprodução da ararinha azul na Caatinga, na região de Curaçá, na Bahia. Atualmente, em todo o mundo, existem 120 ararinhas azuis, todas em cativeiro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.